Eu vou atualizar para vocês o imbróglio do caso Pissiani, como eu tenho feito aqui nos últimos 7, 8 dias. A decisão sobre a prisão dos deputados estaduais Jorge Pissiani, Paulo Mello e Edson Albertacci havia sido encaminhada pelo TRF2, que é o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, para que a alerja Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro desse ou não o seu aval, como mandam a Constituição Federal no artigo 53 e a estadual no artigo 102. Não é só o artigo 27 da Constituição Federal que diz que se aplica também aos deputados estaduais, o que se aplica aos federais. Tem incorporado na Constituição Estadual do Rio de Janeiro esse quesito, esse tópico de que tem de ser encaminhado à Casa Legislativa. Então o problema legal que resultou em nova prisão do trio PMDBista na terça-feira não foi a alerja de ter decidido contra a primeira prisão. Foi não ter notificado o tribunal sobre essa decisão e ter emitido diretamente o alvará de soltura libertando os três. Tanto que o desembargador Abel Gomes, relator da Operação Cadeia Velha no TRF2, só considerou ilegalidades a alerja de ter emitido o alvará de soltura e ter decidido contra o afastamento do mandato de cada um, que é uma daquelas medidas cautelares diversas da prisão. Agora, um desembargador do Tribunal de Justiça, outro tribunal, anulou a sessão de sexta-feira, mas por outra razão, o veto ao acesso do povo às galerias da Alerj, como havia apontado o Ministério Público, tinha feito uma ação nesse sentido. Já Raquel Dodge, aparentemente, está querendo mais do que havia sido decidido pelo próprio TRF2. No seu pedido ao STF, a Procuradora-Geral da República quer que, apesar do que dizem as Constituições Federal e Estadual sobre o aval da Casa Legislativa, o Supremo entenda o caso de Pisciani, Melo e Albertacci como de superlativa excepcionalidade, assim como entendeu no caso do Eduardo Cunha, e impeça a Alerj de decidir contra a prisão. A PGR, na prática, está pedindo a anulação da sessão também e alega que a Alerj não poderia ter decidido sobre o afastamento do mandato porque o STF não estendeu a decisão decorrente do caso do senador Aécio Neves aos estados. Relembrando, o STF, por seis votos a cinco, havia decidido que medidas cautelares diversas da prisão, como o próprio afastamento do mandato de parlamentares, também deveriam ser encaminhadas à respectiva Casa Legislativa para que os demais parlamentares dessem ou não o seu aval, mas em nenhum momento determinou que essa decisão valeria também para as Assembleias Estaduais. Em suma, deve sobrar para o STF resolver a confusão que o próprio STF causou. Os investigados são aqueles que votam na lei, que fazem a lei, e esse que é o problema. Então já era uma cinte que tivesse de ser encaminhada uma decisão sobre prisão de parlamentar aos colegas dos parlamentares para decidirem. E o STF ainda foi estender essa proteção às outras medidas cautelares. Aí você chega a um caso como o do Rio de Janeiro, em que 271 milhões de reais em propina esse trio recebeu, e o sujeito fica lá, protegido da prisão e protegido também em relação ao seu mandato. Quer dizer, pode roubar a vontade, que continua lá no poder. Marcelo Freixo é do PSOL. O PSOL, nesse momento, é oposição ao PMDB do Rio de Janeiro, mas Marcelo Freixo apoiou o PT no plano nacional, então pediu votos para Dilma Rousseff e estava lá com o Michel Temer também. Eu comentei aqui na semana passada que o PSOL, inclusive, chegou a pedir o impeachment do governador Luiz Fernando Pezão, e eu falei da encruzilhada do Rio de Janeiro, porque está lá o Pezão, o Rio de Janeiro, passando pelo desastre do Estado inchado, e a oposição é o PSOL que defende o inchaço do Estado, que causa, que gera ainda mais oportunidades para ocorrer corrupção, que foi exatamente o que aconteceu na esfera federal com o aumento do tamanho do Estado. Mais corrupção. Foi tudo isso que a Lava Jato desbaratou. Então, essas ideias socialistas do PSOL geram mais problema ainda. O Rio de Janeiro não pode cair nisso. Aí, quem está surgindo no lugar, aproveitando essa onda de renovação e tal, quem está tentando capitalizar isso, é o Romário, é o Bernardinho, que está avaliando se vai concorrer ou não ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, são essas pessoas que vão entrar na disputa. O Romário está no Podemos, é o presidente estadual do Podemos, e abriu o processo para expulsar os deputados que votaram pela soltura do Jorge Pisciani, do Paulo Mello e do Edson Albertassa. Então, ele está tentando capitalizar isso para a campanha dele. Vamos ver se o Bernardinho concorre também.